Olá estudantes do 9º ano, eu sou a professora Ariane Lopes, conosco a nossa intérprete Jéssica. E na aula de hoje vamos falar sobre cromossomos. Então os objetivos da aula, conhecer a estrutura de cromossomos, conhecer os tipos de cromossomos e aprender a diferenciar células haploides de células diploides. Vamos observar essa imagem. Provavelmente você aí que assiste TV já deve ter visto pelo menos um desses dois personagens, uma dessas duas pessoas. Da minha época eu sou mais do pai, né? Talvez vocês aí já tenham visto o filho. Qual é o motivo de tanta semelhança? Então aqui a gente tem o pai e o filho. Olhem as características, olhem como eles são muito parecidos. Qual é o motivo de tanta semelhança? São nossas características hereditárias. O que são essas características hereditárias? São as nossas heranças genéticas, tanto do pai quanto da mãe. Aqui a gente pode observar que ele se parece muito com o pai. Mas onde estão localizadas dentro do nosso organismo? Do meu, do seu, essas informações hereditárias, essas informações genéticas? Vamos lá? Vamos aprender. Então nessa imagem nós temos o quê? Um cromossomo. Os cromossomos, eles são longos fios do quê? De DNA. Observem aqui a imagem, olha. Então é uma representação, claro, né? Então aqui dentro deste cromossomo nós conseguimos enxergar uma cadeia de DNA. E é nesta cadeia de DNA que estão as nossas informações genéticas. Professora, que informações são essas? A cor dos meus cabelos, a cor dos meus olhos, a pigmentação da minha pele. Então todas essas informações, elas estarão, essas e outras, claro, estarão aqui, contidas dentro do nosso DNA. Então essas estruturas, elas ficam localizadas no núcleo da célula. Então cada célula humano possui trilhões de células. Dentro de cada uma delas, vamos pegar uma aqui, ó. Peguei uma. Então dentro desta célula, nós vamos encontrar essas informações genéticas. Esses cromossomos com esse DNA dentro desse núcleo dessa célula. No homem, existem 46 cromossomos em cada uma dessas células que a professora acabou de falar pra vocês. Que nós chamamos de células somáticas. Então 46 cromossomos dentro do núcleo desta célula. No interior do núcleo de cada célula, o DNA, ele está enrolado. Então aqui a gente vai desenrolar. Então aqui, ó, um cromossomo em formato de X. E vamos tentar desenrolar este cromossomo. Então a gente vai ver aqui as estonas, aqui enroladinho. E aqui, ó, DNA, ok? A cadeia de DNA. Então ele está enrolado dentro, né, em torno dessas proteínas. Então esse enroladinho que a professora aqui falou pra vocês, as estonas, são proteínas. E estão compactados em estruturas que nós chamamos então de cromossomos. Cujo formato aí traz, né, a semelhança de uma letra X. Os genes são a unidade fundamental da hereditariedade. E são constituídos por um segmento de uma molécula de DNA, que contém informações sobre as nossas características. Então o gene, cada gene, ele é um pedacinho desse DNA. Então digamos aqui, né, esse pedaço especificamente que a gente tem aqui representando pra vocês. Então digamos que este pedaço aqui defina a cor dos meus olhos, se eu vou ter furinho no queixo ou não. Então esse pedaço aqui, ó, esse pedaço de gene, esse pedaço de DNA, que a gente vai chamar de gene, contém características, informações das nossas características. Aqui a gente tem a representação de DNA e RNA. Vamos entender esses dois. Então o gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA, que contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou de uma molécula de RNA. Então dentro do nosso organismo, a gente viu ali dentro dos nossos cromossomos, nós temos o DNA. Então esse DNA, ele é composto por fitas duplas ou também chamados de dupla hélice. Então nós conseguimos observar aqui, ó, uma fita e aqui outra fita. Elas vêm se encontrando, como se fosse uma escadinha, elas vão se encontrando. E elas vão se encontrando aqui, né, com essas informações genéticas. Dentro aqui a gente tem a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Então são essas pontes aqui, ó. Aí o que acontece? Aqui nós temos uma fita dupla e a gente precisa do RNA para gerar aí as nossas proteínas. Então o que acontece? O RNA, ele vai ser formado a partir de um pedaço da fita de DNA. E esse RNA, então, olha, ele é chamado então de fita simples ou fita única, né? Mas a gente encontra mais fita simples, porque ele é formado a partir de uma sequência, de um pedaço só dessa fita dupla do DNA. Dessa forma nós vamos ter, então, o nosso RNA. No RNA vai trocar, então, nós não vamos ter mais a timina. No RNA, em vez da timina, nós vamos encontrar a uracila. Os outros três se mantêm. Então nós vamos ter no RNA, adenina, guanina, citosina e uracila, em vez da timina. Em um cromossomo existem diferentes genes, os quais determinam diferentes características. Observem aqui nessa imagem que a professora colocou para vocês, dois cromossomos. Por que será que eu coloquei dois? Então vamos lá. Todos nós, todos nós temos características metade pai, metade mãe. Falei para vocês há pouco que todos nós humanos possuímos 46 cromossomos. Como seria essa divisão? Então nós temos 23 pares de cromossomos. Para que sejam formados os pares, nós recebemos um cromossomo do pai e um cromossomo vem da mãe. Então, cada cromossomo, ele vem um do pai, um da mãe formou. Então formou o primeiro conjunto, número um. Vem um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai formou o conjunto dois. Um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai formou o conjunto três. E assim por diante. Até, até o conjunto 22. Porque o conjunto 23 é o que define o sexo do indivíduo. Tá? Então o 23 vai ter uma mudança que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas até o 22 a gente vai receber essa informação. Um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. E o que a gente pode observar? Que dentro desses cromossomos, então a gente vai observar aqui. Representativo, claro, não tem essas cores. É tudo simbólico para que vocês consigam entender. Então nessa parte aqui do cromossomo, ele define a cor dos olhos do indivíduo. Então esse cromossomo veio do pai e esse cromossomo veio da mãe. Então quando forma, quando junta as informações, esta parte vai definir a cor dos olhos do indivíduo. Esta parte vai dizer o tipo sanguíneo do indivíduo. Esta parte aqui, em azul mais escuro, está definindo a cor dos cabelos. E essa parte, em um tom amarelado, está definindo o crescimento do indivíduo. Se ele vai ser de estatura baixa, mediana ou bem alto. Todas essas informações, elas gerarão um novo indivíduo. Cada um de nós somos indivíduos únicos. Somos indivíduos provenientes da genética metade da mãe, metade do pai. Então existe, na questão, quando vai formar o indivíduo, existe um cruzamento genético. Então vai cruzar essas informações. E aquelas características dominantes são as características que vão aparecer no indivíduo. Então aí tem toda uma questão de genética envolvendo essas características. Na espécie humana, é possível observar, olha aqui, 23 pares de cromossomos. Sendo 22 pares de cromossomos não sexuais. Aqueles que a gente chama de autossomos. Que vão definir então as características. E o último par, a gente chama de par de cromossomos sexuais. Aqui o que acontece? Se tivermos X, X, teremos meninas. Meninas. Se aqui tiver X, Y, teremos meninos. Como esse cariótipo. Essa imagem é a imagem de um cariótipo de um indivíduo do sexo masculino. Então 22 pares, vem lá, junta certinho. Pai, mãe, pai, mãe. Quando chega no último, também vem a informação do pai e da mãe, é claro. As mulheres, elas só têm X. Nós somos XX. Então quem define o sexo do indivíduo é o pai. Por quê? Porque o pai tem X e Y. Então no cruzamento dessas informações, quem vai definir o sexo desse indivíduo é o pai. Porque ele tem o X e o Y. Então é ele que vai definir. Falando da estrutura dos cromossomos. Então aqui em cima nós temos os telômeros, as cromátides. O que seriam as cromátides? São o resultado da divisão longitudinal do cromossomo durante a divisão celular. Então para a formação do indivíduo, vai ocorrendo diversas divisões celulares. Então essas divisões celulares que vão dando aí ao indivíduo todo o crescimento dele, de todo o corpo desse indivíduo. Então quando se está dividindo, a gente vai encontrar essas cromátides aqui. Aqui é como se a gente tivesse dois cromossomos. E eles estão unidos pelo centro, que a gente chama de centrômero. Tanto em cima quanto embaixo, nós temos nas extremidades, então, os telômeros. E aqui o braço do cromossomo e todas as informações genéticas aqui dentro desse lado, a gente consegue ver aqui, esse emaranhado é de DNA. O centrômero, ele é a constrição primária que divide o cromossomo em dois braços e influencia o movimento durante a divisão celular. Então todo esse formato, toda essa questão do centrômero, das cromátides, eles influenciam em todo o desenvolvimento ali durante a divisão dessas células. Com base nos braços dos cromossomos, nós podemos classificá-los em quatro tipos. Então nós temos metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e o telocêntrico. Então para que a gente consiga realizar essa definição, essa diferenciação, nós observamos os braços. Então aqui em cima, braço, braço, ao centro, centrômero. Aqui nós conseguimos observar o centrômero mais acima, cada vez o centrômero está mais acima. Olha aqui, para o acocêntrico e o telocêntrico. O telocêntrico está lá em cima, esse centrômero, e a gente tem um braço bem curtinho, quase imperceptivo. Então o metacêntrico é o cromossomo que apresenta seu centrômero localizado no meio, bem ao centro, tendo os braços do mesmo tamanho. O submetacêntrico, os braços possuem um tamanho desigual. Então o centrômero é pouco deslocado do centro. A gente consegue observar ele um pouquinho mais acima aqui. No acrocêntrico, os braços possuem tamanhos diferentes. Um bem maior, então aqui o de baixo, muito maior do que o de cima. Em virtude do centrômero localizado perto das extremidades. E quando a gente fala no telocêntrico, ele possui um único braço, por causa da posição do centrômero, que se localiza bem na extremidade. Então aqui em cima, o braço é bem imperceptivo. Então a gente consegue só identificar mesmo os braços na parte de baixo. Então vamos lá pessoal, vamos para a nossa primeira atividade. O nosso DNA, diferentemente do que muitos pensam, não está presente em apenas um cromossomo. Em cada espécie há um número diferente dessas estruturas. Letra A, na espécie humana, encontramos um conjunto com quantos cromossomos? Quantos cromossomos tem na espécie humana? Letra B, existem diferenças entre esses cromossomos? Existem? Será que existem diferenças entre os cromossomos? Vamos lá, um tempinho para vocês responderem. Vamos lá, um tempinho para vocês. 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 E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá, então. Na espécie humana, encontramos um conjunto com quantos cromossomos? A professora já respondeu para vocês. Existem diferenças entre esses cromossomos? Então, na espécie humana, 23 pares de cromossomos, totalizando 46. E existem diferenças? Sim! Podemos observar a principal diferença no 23º par, sendo este um par sexual, ok? Anotem lá, não vamos esquecer. Olha uma curiosidade que a professora trouxe para vocês hoje. Qual é o animal com o maior número de cromossomos? O recordista tem 226 pares de cromossomos. 226 pares de cromossomos. Vocês têm ideia de quem seria esse indivíduo? Vamos lá! É a borboleta Atlas Azul. Olha que linda ela! Da cordilheira dos Atlas, no Marrocos. Seu nome científico é Poliomatus Atlântica, por causa do local onde ela está. O inseto tem 226 pares de cromossomos. Quem puder, tiver possibilidade aí de fazer as suas pesquisas, dê uma pesquisadinha na questão dos cromossomos em outros indivíduos. Se a gente for pesquisar plantas, tem mais cromossomos ainda do que a nossa pequena borboleta. Toda célula de um organismo multicelular é chamada de célula somática, exceto os gametas. Desta forma, as células somáticas representam todas as células do corpo que possuem um conjunto gênico completo, ditas diploides. Quando a gente fala em diploides, a gente simboliza por 2N. O termo somático significa corporal, ou seja, toda célula de um organismo multicelular ou de um corpo são chamadas de células somáticas. As células haploides, que a gente simboliza pela letrinha N, apresentam apenas um cromossomo de cada tipo. Opa! Se ela possui só um cromossomo de cada tipo, a gente está falando de quem? Agora sim, eu estou falando das células gaméticas, né? Estou falando do gameta feminino e do gameta masculino. Então, são encontradas apenas nas células gaméticas e possuem a metade do número de informações dos cromossomos. Por que que ela possui metade do número da informação, pessoal? Quando temos o cruzamento, então o espermatozoide conseguiu adentrar o óvulo, nós vamos ter a fecundação. Quando começa o processo de fecundação, ocorre o quê? Esse espermatozoide tem 23 cromossomos, este óvulo 23 cromossomos. A espécie humana é formada por quantos cromossomos? 46. Ou seja, soma-se 23 do pai, 23 da mãe, para formar esse indivíduo. Eu, você e todos nós que estamos assistindo a esta aula. Os cromossomos, eles são homólogos. Ou seja, as células somáticas do nosso corpo possuem em seu número cromossomos em pares. Um do pai, um da mãe, onde cada localização vai ter as mesmas informações. Cor dos olhos, cor dos cabelos, por exemplo. Então, cromossomos homólogos, iguaizinhos. Vamos à nossa segunda atividade. Complete as lacunas. As células que apresentam em seu núcleo cromossomos aos pares, dois conjuntos completos de cromossomos, são chamadas de... Vamos completar aqui. Aquelas que possuem apenas um conjunto de cromossomos diferentes entre si, são chamadas de... Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. Um tempinho para vocês responderem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, pessoal? Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Anotem lá. Então, as células que apresentam em seu núcleo cromossômico aos pares, dois conjuntos completos de cromossomos, nós chamamos de diploides. Aquelas que possuem apenas um conjunto de cromossomos, que são as gaméticas, né? Nós chamamos do quê? De haploides. Eu tenho certeza que você acertou. Então, neste vídeo falamos sobre estruturas dos cromossomos, tipos de cromossomos, e falamos ainda sobre as células haploides e as células diploides. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!